Direto da Redação Foi de Santos Robinho estava na Itália, foi condenado Estava atuando na Itália, foi condenado por estupro Na Itália e veio para o Brasil E no Brasil como existe Um acordo de cooperação entre o Brasil E a Itália O O tribunal italiano As autoridades italianas Mandaram o caso, reportaram o caso ao Brasil Para homologar A sentença de Robinho aqui no Brasil E para que o Robinho Cumpra pena aqui no Brasil E ontem o STJ, que é o Superior Tribunal De Justiça Determinou, decidiu que o Robinho Deve cumprir a pena por Estupro no Brasil e ser recolhido Imediatamente ao Chilindró Nós vamos entender aqui Na reportagem de Daniela Longuinho O ex-jogador Robinho pode ser preso a qualquer Momento para cumprir a pena De nove anos de prisão por estupro Coletivo A decisão por nove a dois é do Superior Tribunal de Justiça Que determinou o cumprimento imediato Aqui no Brasil Da pena definida pela Justiça Da Itália Agora a defesa vai pedir para que Robinho Aguarde o esgotamento dos recursos Em liberdade Como explicou o advogado José Eduardo Rangel de Alckmin A primeira preocupação é suspender Essa ordem de prisão imediata Porque o Supremo já organizou isso Enquanto não transita em julgado A decisão não se pode cumprir imediatamente Dizem alguns ministros Tá, mas isso aí é decisão condenatória Não a decisão homologatória Eu acho que tanto dá Ou se é necessário ter segurança jurídica Contra a coordenação Se aqui há uma decisão que homologa Essa decisão tem que transitar em julgado A condenação de Robinho saiu em 2022 Pelo crime cometido em uma boate de Milão Em 2013 Mas como Robinho está aqui no Brasil Ilegalmente o governo brasileiro Não pode enviá-lo de volta à Itália Para cumprir a pena lá Então os italianos pedem que o ex-jogador Cumpra os nove anos de prisão aqui no país Nove ministros votaram a favor Da validação da pena aqui no Brasil Inclusive o relator do caso Francisco Falcão Como não é possível extraditar Cidadão brasileiro nato O próprio governo brasileiro Admitiu o processamento do pedido De transferência da pena Formulado pelo governo da Itália Pois por meio de tratados internacionais A rede de proteção de cidadãos brasileiros Foi feita com a possibilidade Do cumprimento da pena No seu próprio país Caso contrário O Estado brasileiro estaria permitindo A impunidade de Robson de Souza Diante do cometimento de crime Cuja materialidade e punibilidade Foi reconhecida pelo Estado estrangeiro O Ministério Público Federal Foi favorável à validação da sentença italiana Aqui no país Já a defesa de Robinho Alegava, entre outros Que essa validação iria contra o Código Penal brasileiro E que o tratado de cooperação Entre o Brasil e a Itália Determinaria que o acordo Não envolva A execução de medidas restritivas de liberdade Nem a execução de condenações Com reportagem de Ossama El Gauri Da Rádio Nacional em Brasília Daniela Longuinho Música 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 Música